Oi gente, tudo bom com vocês? Eu espero que esteja tudo super bem. Bom, como vocês já viram aí no meu layout, hoje eu vim trazer pra vocês os meus perfumes com cheirinho de vovó. Mas calma, não estou taxando perfumes aqui, porque vocês, quem me assiste me conhece, eu não gosto de taxar perfumes. Esse é um vídeo alerta. E por que eu digo vídeo alerta, gente? Porque eu estou cansado de assistir alguns youtubers que pegam perfumes que são atalcados ou assabonetados e ficam dizendo, ai, eu até gostei desse perfume, mas ele tem cheirinho de vovó. Aí eu fico, poxa, que falta de respeito. Eu fico, por que ficam taxando perfumes assabonetados ou atalcados de perfume de vovó? Como se a vovó representasse a idade. A Vinicius, como eu digo pra vocês, perfume, gente, não tem idade. Não tem sexo. A gente usa o que dá conforto pra gente, que a gente gosta. Então eu acho, sinceramente, do meu ponto de vista, eu acho uma falta total com as pessoas que adoram quando não gostam de um perfume, que ele é mais antigo, de taxá-lo como perfume de vovó ou perfume atalcado. Eu acho isso o fim da picada. Até porque eu amo, amo e adoro perfumes atalcados e assabonetados. Pra mim, esses perfumes são vintages, são super chiques, são perfumes muito bem elaborados. Então isso é um vídeo de alerta. Por que eu resolvi botar o nome do título desse vídeo, cheirinho de vovó? Porque, gente, cheirinho de vovó pra mim representa amor, representa carinho, representa conforto. Então um perfume com cheirinho de vovó é tudo isso. Eu amo perfumes atalcados e amo perfumes assabonetados. E sou contra, como se uma pessoa mais nova, que goste de um perfume que tem esse cheirinho, não pudesse. Ah, usa perfume de vovó, perfume antigo. Ah, pode se tomar naquele lugar, né? Eu gosto, então acho que tem que ter respeito por perfumes e por pessoas. E por, não, perfume pra mim não existe sexo, não existe idade. Se eu quero usar um perfume doce e tenho 50 anos, eu uso. Se eu quero usar um perfume floral e tenho 80 anos, eu uso. Se eu quero usar um perfume amadeirado e tenho 15 anos, ah, isso vai ficar taxado. Problema, eu uso. Eu gostando, eu uso. Então esse é um vídeo alerta. Perfume de vovó, na minha concepção, no meu ponto de vista, são perfumes que lembram de amor, são perfumes que lembram de conforto, de respeito. São perfumes bons, são perfumes digníssimos. Então eu vim mostrar pra vocês, na minha coleção, quais são os meus perfumes atalcados. e assabonetados. E vou dizer pra vocês os valores e onde vocês encontram esses perfumes. De repente vocês querem ter na sua coleção, vocês gostam. Então, gente, não liguem pro que as pessoas falam. Usem o que vocês querem, tá bom? Então vou começar com o primeiríssimo. Que é o Ciel, do Eurico de Virens. Gente, esse perfume é extremamente assabonetado. É uma baunilha assabonetada, deliciosa. Eu não fiz ainda a resenha dele aqui no meu canal, mas terá, tá? Ele você encontra, gente, na topinternacional.com.br Tudo junto, top, o temudo, internacional.com.br Lá você entra, você encontra esse perfume de 100ml, gente. Que esse perfume é difícil de encontrar, na faixa de 70 a 60 reais. De 60 a 70 com frete grátis, tá? E super vale a pena se você quer um perfume... Só que assim, ele é super pós-banho, pra ir dormir, com aquele cheirinho de sabonete de baunilha, tá? Muito, muito bom. Ele não tem aquela projeção, aquela fixação de um parfum muito forte. Próximo e segundo é o Luisa Brunet Tradicional. Sim, esse daqui, gente, é bem atalcadinho, é floral, tem fundo verde, é maravilhoso. E tem a resenha no canal. Querendo saber mais sobre ele, dê uma olhadinha lá que vocês vão ficar sabendo de tudo. Próximo é o Varensia Tradicional. Tem a resenha dele aqui no canal, gente. Ele é levemente atalcado. Ele é uma bomba nuclear maravilhoso. Também vende na Top Internacional. Entrem lá que vocês conseguem comprar. E esse meu aqui custou 70 reais por 50ml. E, gente, vai durar muito, porque ele é bomba. Maravilhoso, maravilhoso. Próximo. Bom, um clássico, Topaz da Avon, que tem um toque, um pé no Chanel número 5. Então, ele é atalcadinho, gostoso, pós-banho, pra ir dormir. Porque na minha pele ele não fixa muito tempo e não projeta muito tempo. Mas eu considero ele uma delícia pra ir dormir. Então, Topaz, qualquer representante, revendedor Avon, você tem ele por 16 reais no máximo. Próximo. Indra. Também do Rick DeVirance, como vocês já viram aí, tá? Ele é uma proposta mais atalcada. Ele tem um fundo de rosas bem predominante, com esse fundo atalcadinho. Muito gostoso. Esse daqui eu já dá pra sair com ele, porque ele é um pouco mais forte do que o Ciel, tá? E é uma delícia. Tem a resenha dele aqui no meu canal. Procurem que vocês vão saber mais sobre ele, tá? Também vocês compram na topinternacional.com.br Próximo. É o Life da Avon. Maravilhoso atalcado. Extremamente floral. Esse perfume é muito chique. Muito noturno. Eu acho ele delicioso. E assim, eu uso durante o dia, tá? Mas eu considero até ele mais noturno, devido a ser muito classudo. Eu acho que perfume muito classudo durante o dia é um pouco estranho. Mas você usa a hora que você quer, o dia que você quer, enfim. É perfume, né? E é super atalcado, maravilhoso. E qualquer representante da Avon, você consegue o seu. Próximo. É o Lebel By. Da marca Lebel. Esse daqui ganhei da minha amiga, representante estrela, Lutz Maria. Beijos, amiga. Muito obrigado por esse perfume maravilhoso. E, gente, esse daqui é assabonetado. Tem um cheiro de rosas maravilhoso. A fixação dele é estupenda. A projeção, né? É um perfume elegantíssimo demais. Muito, muito bom. E não se parece com nenhum outro, tá? Porque as pessoas adoram comparar perfumes. E eu não comparo perfumes. Eu acho que todos eles têm sua estrela própria. Somente comparo similares ou inspirações. Porque, enfim, aí esses sim, né? Mas nesse caso, não tem nenhum com o cheirinho desse, tá? O cheirinho é exclusivo. E qualquer dúvida, a gente procura em suas representantes da Lebel. Ou então entre em contato com a Lourdes Maria. Com a Lourdes Bahia. Que eu vou pedir pra ela deixar aqui no meu canal, aqui nesse vídeo. Em negrito. E ela vende. Ela é representante, estrela, poderosa. E manda pra qualquer lugar do Brasil. Próximo. Miss Elisées da Paris Elisées. Gente, esse daqui em qualquer farmácia, a perfumaria que vem da Paris Elisées, vocês encontram, tá? Ele é o inspirado no Chanel número 5. Pura riqueza, glamour, sofisticação. Se você, de repente, não quer gastar 500, 600 reais no Chanel, tem esse similar da Paris Elisées, que é super parecido. 99% Muito parecido ao Chanel número 5. Tem uma embalagem lindíssima. Tão quanto o Chanel número 5. E faz o seu serviço de casa super direitinho. Maravilhoso. Atalcado. Você encontra na faixa de 50 a 70 reais, dependendo do estado que você mora. Mas pagar 70 reais num perfume que é similar ao Chanel número 5, que tá 500, super vale a pena. E eu recomendo com todas as honras e glórias. Bom, gente, então esses foram os meus perfumes da minha coleção, que são atalcados e assabonetados. E voltando e repetindo, não, gente, taxem perfumes antigos com essa coisa de perfume de vovó, que eu acho que se o fim dá picado, uma falta de respeito, taxem com perfumes que exalam amor e gratidão. Porque são isso que esses perfumes me fazem lembrar, amor e gratidão. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.